Eu separei para vocês umas ideias de quadros, vamos ver se a gente consegue enxergar. Tem esse quadro pequeno, não sei se vocês gostam, ele mede 90 por 70, é um quadro mais escuro. Ele é pequeno, 90 por 70. Eu acho que esse aqui talvez fosse melhor com a parede. Essas flores aqui, eu separei os menores, esse daqui é 70 por 80, 70 por 80. Ainda acho pequeno, porque a parede lá é grande, você tem bastante espaço. Eu separei esse aqui também, talvez vocês gostem de servir. Você pode usar tanto assim, que ele é mais amarelado, ele é mais amarelado. Você pode usar nesse sentido, como no outro, ele tem um metro por 1,20. Então, 1 por 1,20. Esse quadro é uma cor mais amarelada, mas aí você bota uma moldura, uma moldura simples. Acho que ele vai ficar bonito também. Aí, eu separei esse aqui também, que eu acho que é o que mais casa lá no apartamento. Uma chamada tulipa. Esse tem um metro por 1 metro. Tem um metro por 1 metro. Todos esses quadros estão na base, assim, de 500 a 700 reais, 800. Não passa disso, tá? Então, esse daqui é um deles. Eu acho que eu separei o outro. Esse é bem maior. Ele ocupa, talvez ocupe a palhete inteira lá, para ficar mais importante na sala. Ele tem 85,85 por 1,40. Então, ele tem 1,40 por 85. Todas essas quadros já tiveram disposições por aí, em Campinas. Eu gosto de um desse também. Chamado as tulipas. Depois, esse quadro que é mais vertical. Então, ele tem 1,50 por 80. 1,50 por 80. 1,50 por 80. Todos esses quadros tem no site. Vocês podem olhar lá, se vocês quiserem. Tá? Esse daqui... É... Como eu falei, todos eles já foram expostos, assim, tem... Então, esses foram os que eu separei, que eu achei que fosse mais com gosto de vocês, né? Eu tenho aqui embaixo muitos outros quadros, mas eles não estão montados no chassi. E talvez não seja bem do gosto que vocês estão procurando. Agora, eu vou mostrar depois, para vocês, as aquarelas. As aquarelas, vocês podem montar vários quadrinhos de aquarela, que você ocupa bem o espaço da parede lá. Tá bom? Eu acho que... Acho que é isso. Eu vou procurar depois aqui. Eu tenho mais de 100 telas aqui. Eu vou... Ver se eu acho... Uma que agrade também vocês, que estejam no tamanho aí que vocês queiram. Um abraço. Bom, essa aqui é o caderno de aquarelas. Né? Tem várias aquarelas aqui. Que a gente... Que eu pinto, que tal. Tá? Mas a que você gostou... É essa aqui. É ilustração, né? São desenhos de ilustração. Mas ela fica emoldurada. Fica, por exemplo, você bota um paspatô dessa largura assim em volta. Um quadro. Vai ficar legal. Ela mede... Ela mede... Mais ou menos... 20... 20 por 30. 20 centímetros por 30 centímetros. A gente destaca. Você manda para a casa de moldura. Eles botam... A moldura de papel, o vidro, ou do jeito que vocês quiserem. Mas vai ficar mais ou menos... Desse tamanho assim. E moldurado. Tá? Então... Falta assinar. Que eu vou assinar antes de mandar. Seja lá quem for. E... Se você quiser ter várias... Para encher lá... Aí fica mais barato. A gente dá um jeito. Eu te dou... Eu te dou algumas... De presente. Sei lá. A gente dá um jeito. Aí fica ao critério de vocês. Tá bom? Então até aqui. Tchau. Tchau. Tchau.